Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio e eu vou hoje nesse vídeo aqui do meu canal pessoal ensinar a fazer um suporte para celular fantástico, sensacional e você vai gastar sabe quanto? Zero. Zero reais. Totalmente gratuito. O máximo que você pode fazer, caso você queira, é comprar uma batata Pringles. Enfim, você come batata e depois usa esse bagulhinho aqui para fazer o suporte, mas pode usar também com aquele rolo do papel toalha ou até mesmo papel higiênico aqui. Tem um rolo de papel higiênico aqui, se quiser pode usar também, que dá certo para esse suporte que eu vou fazer. Beleza? Mas eu vou fazer com uma Pringles que é mais durinha, mais firme, né? Então vai ficar melhor para segurar o celular. Vamos lá, quer saber como? Vem comigo! E para fazer esse suporte para celular, você vai precisar de uma batata Pringles, a embalagem dela, ou do papel higiênico, ou do papel toalha. Vai precisar de uma caneta para fazer as marcações necessárias. Vai precisar de uma tesoura, que serve para cortar. E vai precisar do seu celular, obviamente, né? Basta isso! De graça! Sensacional! Vamos ver como é que faz. Bom, primeiramente você pega aqui a embalagenzinha da Pringles, né? Mede o seu celular, mediu o celular aqui, ó. Mediu, você vem com a caneta e faz as marcações certinho para ver o tamanho do seu celular. Agora perceba, é o seguinte aqui. É o seguinte, depois que você fez essas marcações, você vai pegar um tamanho menor dessas marcações, que vai ser exatamente para o seu celular não cair. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, um pouquinho mais para baixo. Não sei se vai dar para ver aí. A marcação que eu fiz foi aqui em cima, e eu coloquei agora uma outra marcaçãozinha aqui embaixo. A outra marcação eu fiz aqui embaixo, vou colocar um pouco mais aqui em cima, ó. Tá? Que é exatamente para fazer uma pequena abinha que vai segurar o seu celular e evitar que ele caia. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer alguns cortes aí. Olha só. O corte que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Esse tamanho aqui, ó, mais ou menos, é o tamanho que eu quero para essa abinha, certo? Aí aqui vai ficar do seguinte maneira, ó. Vou cortar aqui para baixo e aqui para o lado assim, ó. Certo? A mesma coisa eu faço para cá. Corto para baixo e aqui para o lado um pouquinho. E depois eu corto para fazer um buraco completo. Então, aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Mais ou menos na mesma posição do outro de baixo ali. Corto para o alto aqui e para o lado. Corto para cá e para o lado. E depois eu vou, obviamente, juntar esses pedacinhos aqui assim, ó. Então, eu vou cortar exatamente nessa marcação aqui. Tranquilo, né? Tá mais ou menos do mesmo tamanho. Vou cortar mais ou menos nessas marcações aqui que eu fiz, certo? Então, vamos lá. Vamos, mãos à obra, vamos cortar isso daí. Ah, uma coisa importante. Você não precisa da tampa, né? A tampa aqui, pode jogar fora que não vai precisar. O máximo que você pode fazer, porque isso aqui é muito leve, né? Caso você queira deixar mais pesadinho para poder no vento bater e não cair, você coloca um pouquinho, sei lá, de areia, alguma coisa que faça peso aqui dentro. Lápis, borracha, alguma coisa assim que vai fazer um peso. E isso aqui vai evitar de ficar balançando, de cair, enfim, né? Então, você pode colocar um pezinho aqui dentro, beleza? Vamos fazer os cortes aqui, então, agora. Vamos lá. Eu sou um zero à esquerda com esse negócio de coisas manuais. Puta merda. Começou com isso. Se você é que nem eu, péssimo em habilidades manuais, tente fazer com o máximo de carinho possível, porque eu sou péssimo com isso. Nossa, eu não consigo fazer a curva aqui, ó. Tá doendo meu dedo, né? E agora, se você fez tudo certinho e não ficou tão feio quanto o meu, o seu suporte para celular está pronto. Professor, como é que isso funciona? Muito fácil e muito simples, olha só. Você vai pegar aqui seu celular, pode botar já no modo da câmera. Certo, ó. Aqui está a câmera. Modo câmera. E aí, é só encaixar o celular aqui. Olha só que maneiro, ó. É claro, se você fez o tamanho certo. Ficou um pouquinho curto demais. Aí, a gente dá uma ajustada. Não tem problema. A gente dá uma ajustada aqui. Acontece. Nas melhores famílias. Mas que marcação parece que você fez? Tá no mediu o negócio? Mediu. Mediu. Tô vendo. Mediu. Mediu sete. É agora. Agora coube, ó. Olha aí. Agora você coloca o seu celular. Grava. E é feliz. Olha que legal. Nós temos aqui agora um grande suporte para celular feito com a Pringles. Coloca aqui. Coloca um pezinho aqui dentro. Para, de repente, melhorar a estabilidade do negócio. Você está gravando o quê? Para melhorar a estabilidade do negócio. E está pronto. Olha aí, ó. O seu suporte para celular. O seu tripé. Do it yourself. Com a Pringles. E como última ideia aqui, pessoal. Olha só. Você pode colocar a sua caixinha de Pringles. Num tripé. Que você já tem em casa. Colocar dessa forma aqui. E pronto. Olha aí. Já temos o nosso suporte perfeito. Funcionando. Para o celular. Olha que legal. Coloca o celular aqui. Pronto. Vira para você. E é feliz. Beleza? Então, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal do Professor Procópio. Aqui eu vou colocar umas coisas aí meio loucas. Meio sem sentido. Mas que podem te ajudar aí. A economizar dinheiro. E a melhorar a sua produção audiovisual. Por que não, né? Beleza, pessoal? Então, valeu. Deixa o seu like. Compartilha com todo mundo. Mostra aí como é que faz um tripé. De maneira grátis, sensacional e quase profissional. Abraço.